Grace, The World of Rampa, Graça, O Mundo de Rampa, Capítulo 11 do Audiobook Lobisã Rampa também é mencionado pelo nome de Chen nessa obra. E essa parte do audiobook começa com a autora Sheila Rose Continuando a descrição de sua casa em Holt Havia dois quartos ou talvez três ao lado do corredor de frente para a estrada E na área de frente para o mar havia uma sala pequena Onde um telescópio estava permanentemente montado E binóculos e equipamento fotográfico foram instalados Além daquela sala havia um outro quarto O quarto principal da casa Com uma baía sobressaindo a janela ao mar aberto Comandando uma vista magnífica Uma imensa extensão do mar e do céu E em primeiro plano uma pedra grande Quase uma ilha Chamada o Olho da Irlanda Só ia ser razoavelmente perto Essa rocha Poderia se remar até lá E chegar à terra com bastante facilidade Em questão de dez minutos Ou algo assim E nós muitas vezes o fizemos Esse quarto naturalmente era o quarto de Chen Sua cama estava colocada na janela Da baía E a posição era ideal para ele Aquelas janelas não tinham ajuste E quando o vento soprava Por intermédio das mal ajustadas venezianas Durante a tempestade Não era grande problema Ele era duro como um prego Quando chegava o frio Ou tempestades de qualquer tipo Ele simplesmente enfrentava-as naturalmente Aparentemente sem a necessidade de roupa extra Era como se ele não sentisse frio Não tinha consciência disso Posso vê-lo completamente claro no olho de minha mente Sentado na cama Em um pijama de algodão fino Desfrutando de uma tempestade Vendo os relâmpagos Enquanto o vento ivava e as ondas ruginham Quebrando e repuxando-se Nos cascalhos abaixo Ao mesmo tempo em que Raab e eu Estávamos envolvidos em camisolas de lã Meias grossas e mesmo assim tremendo Nesta costa Havia uma variedade de condições climáticas Variando de densa névoa sufocante A raios, tempestades e ventania De rajadas fortes Para a calmaria do mar E céus idílicos Eram mutáveis E nunca maçantes Eu iria mais longe Digo que amava o local Depois do tumulto da vida Em uma grande metrópole E as revoltas e mesquinhez Que havia encontrado Aqui em contraste Estávamos tão estreitamente Alinhados à natureza E às forças naturais Que não havia nenhum subterfúgio Sem equívocos Onde não existia nada falso Era como a Luz depois da escuridão E acalmaria após a tempestade Ele experimentou Uma sensação de paz E harmonia em Holt Debruçado sobre o mar Naquela casa pequena Isso não Seria encontrado novamente Em todo o tempo Que o conheci O piso inferior Ligava-se A uma escada Na extremidade distante Do corredor A escadaria virava A metade do caminho Para baixo Sobre um patamar Havia um banheiro Que tinha Sem dúvida Sido adicionado Após o edifício original Ser construído Este piso inferior Tinha três pequenas salas Quartos no subsolo O que eram realmente Porque Se localizavam Abaixo do nível da estrada E eram realmente Muito úmidos Meu quarto era No final da escadaria Do lado da casa E era necessário Manter o fogo Queimando na lareira Durante o inverno Para combater a umidade Visivelmente Subindo pelas paredes Eu adorava o fogo Adorava ir dormir Assistindo o brilho E os padrões no teto Da ocasional chama-se Saltando Era civilizado Isso evocava A minha infância E confortava E aquecia meu coração Assim como o corpo No piso inferior Virado para o mar Havia uma enorme cozinha Com piso pavimentado E uma grande janela Oito pessoas Em torno dela O arranjo Original da cozinha Ainda estava No lugar Uma grande carga Uma grande carga De lareira E dois fornos Um gancho sobre o fogo E uma panela Para ferver Mas também E um fogão E um fogão Quase única Quase única posição E poucas pessoas Teriam achado conveniente Assim Em forma de decoração E enfeites Nós tínhamos o mínimo Que estava em sintonia Com o modo Como os rampa Viviam O que nós tínhamos Era simples E prático Sucedia-se Um período De estabilidade Financeira Mas isso Não mudou Nada No seu Modo de vida Exceto Que a Preocupação Da pobreza Foi erradicada E foi possível Comprar o equipamento Necessário Para seu trabalho E sempre Que um indivíduo Carente Cruzava Seu caminho Chen foi capaz De ajudar No sentido material Das poucas pessoas De quem se tornou Amigo Um Que acho Que teve O maior carinho Foi o policial Local Ou O guarda Muito obrigado Por assistir O nosso canal Se gostou Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Obrigado As ilustrações Contidas Nesta parte Do audiobook São de Heraldo Rabelo Vitória Harvey Adalberto Bueno E outros Coloridas Por Adalberto Bueno Ainda Se você quiser Técnicas Para experimentar O astral Conscientemente Acima Há um link De um livro Totalmente gratuito Hercólogos Esse livro Também trata Sobre a vida Em Vênus Em Marte E as alterações Climáticas E as alterações E as alterações E as alterações Obrigado.